Transferência de empregado, galera. Tema cada vez mais comum que nós vamos falar um pouquinho aqui. Pois bem, nessa semana o Santander anunciou que está levando os empregados a XP, PULSA, que é uma terceirizada que eles criaram recentemente. Todo mundo indo para o interior do estado de São Paulo, saindo da capital e indo para o interior. Quem quiser interesse, quem tiver interesse em manter o seu emprego, tem que fazer essa transição. E aí está sempre aquela discussão, ainda mais para um terceirizar. Será que compensa fazer essa mudança? Ou se você, como acontece muito em banco, o banco te obrigar a você ser transferido? Está tudo certo? Pode-se fazer isso? Mas antes de falar disso, eu sou o Paulo Tonon, é bom falar. Coordenador aqui de imprensa do Sindicato dos Bancários de Bauru região, esse é o nosso canal. E aí vamos compartilhar, vamos deixar o joinha aí, vamos fazer a nossa voz e as informações chegar em um número cada vez maior de pessoas. Então, voltando, transferência, galera. Pode-se fazer isso? Poder, pode. Só que existe regra. Nós fizemos um estudo aqui com o nosso jurídico e hoje, juridisprudencialmente, a maioria dos juízes magistrados estão entendendo o quê? Que se não houver um justo motivo para a transferência, o empregador pode fazer essa transferência. Desde que recompense o empregado com 25% do seu salário. Porque isso normalmente não dá mais em banco, né? Não é uma transferência definitiva. O que os bancos fazem para quem não é bancário ou para quem está chegando agora? Ele deixa ou a gerência média ou o gerente geral em média 2, 3 anos em cada agência. Por que eles fazem isso? Por dois motivos, né? Ao mesmo tempo, eles querem um vínculo de curto prazo do empregado com a comunidade. Por isso que pedem, inclusive, para mudar para a cidade e tudo. Mas eles não querem que o vínculo fique tão próximo ao ponto de poder ter algum... Algum... Porque gerente de banco, né? Vamos falar a verdade, né? A gente é bancária, como é que a gente fala? A hora que você precisa... Não, gerente. O banco não te dá o que você precisa. E, às vezes, esse laço mais próximo acaba comprometendo o gerente a tentar um pouco mais o que o banco não quer dar. Então, assim, galera, justamente para evitar isso aí, oxigenar, cobrança, né? Continuar no mesmo ritmo de outrora para a pessoa não se acomodar. Então, os bancos fazem essa transferência. E aí, as pessoas, os bancários em questão, eles ficam sem uma vida própria, né? Porque não conseguem criar, de fato, um laço profundo com a comunidade. Como a gente falou, amizades, esse tipo de coisa, né? Então, nada mais justo. Filho, tem que ficar mudando escola toda hora, de cidade. Então, assim, galera. Essa tese é nova. A gente está oferecendo ela para os nossos bancários. O que a gente fala? Foi desligado do banco? Que, infelizmente, isso é uma realidade. Nos procure, que a gente monte essa ação, pleiteando essa indenização aí de 25% mensal, mensal, por transferência. Em breve, a gente vai gravar um vídeo com o nosso advogado, falando melhor sobre tudo isso. Sindicato do Bancário do Bauru Rio de Janeiro está sempre buscando o que ninguém busca. Alternativas para melhorar a vida do bancário. Tchau. Tchau. Tchau.